Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 10 de agosto de 2020, 21 horas e 18 minutos. Eu estou aqui no canal dessa irmã, Cloud Nine Blessings, traduzindo ao pé da letra é nuvem, nove e bênçãos. E ela teve um sonho sobre arrebatamento e tribulação, né? Ela é arrebatada e depois que ela vivencia algumas coisas no céu, ela volta para ver como está aqui, né? Nesse sonho ela também se encontra com Jesus, ela tem alguns momentos com ele. O sonho é do dia 4 de julho de 2020, então é desse ano ainda. É um sonho muito interessante que eu tive o desejo de compartilhar com os irmãos, ok? Então vamos a ele. Olá irmãos e irmãs, meu nome é Amber e eu queria dar a você as boas-vindas. Este é o meu primeiro vídeo e eu estou muito animada em compartilhar com vocês um vídeo maravilhoso sobre o arrebatamento e a tribulação que eu recebi em 25 de abril de 2020. Este é atualmente um dos muitos sonhos que eu recebi este ano e eu acredito que este é o tempo certo de compartilhar com grande urgência, especialmente pelo que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Eu espero que este vídeo abençoe a você hoje. Você pode compartilhá-lo e se inscrever neste canal. E você já recebeu a Yeshua Hamashia? Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E se de repente milhões de pessoas em todo mundo desaparecessem. Eu te convido urgentemente a assistir esse vídeo, então você saberá exatamente o que está para acontecer. Porque a experiência que eu acabei de falar é do arrebatamento. Meu sonho sobre arrebatamento começa quando parece ser um dia lindo de primavera o verão. Estava tão lindo lá fora, era agradável e caloroso. E eu estava no meu caminho, indo de uma loja para casa com a minha filha. Enquanto eu estava caminhando na minha comunidade, eu olhei para cima e de repente eu percebi que uma repentina onda de nuvens aparece do nada. Eu não entendi o fato porque estava tão claro no céu de onde essas nuvens teriam vindo. E então eu vi os mais lindos cavalos brancos galopando em cima das nuvens na minha direção. Um cavalo tinha um homem sobre ele e uma mulher estava sobre outro cavalo. Ambos estavam usando túnicas brancas, chales brancos e tudo que eu pude pensar foi, uau, tão lindos. No meu coração eu sabia que o arrebatamento iria começar. Então eu perguntei a um homem que estava andando ao meu lado, o senhor pode me dizer o que está acontecendo? Ele apenas ficou lá e se assustou e disse, uau, meu Deus, eu vejo isso também. Nós então vimos o senhor numa cruz, acima no céu, sendo puxada. Eu não podia acreditar nisso. Eu literalmente quase não podia sentir os meus pés. Só em ver isso me fez sentir como se eu estivesse vivenciando isso como estava acontecendo no dia da crucificação. Conforme isso estava acontecendo, eu sentia urgência de espalhar as boas novas do senhor para todos que estavam em volta de mim. Existiam três mulheres que estavam andando em minha direção e eu fui até elas e disse, por favor, diga-me que você aceita Jesus como seu senhor e salvador, que você o aceita e que sabe que ele morreu na cruz pelos seus pecados. A primeira mulher que eu falei apenas me olhou e ficou ruborizada, olhando para mim como se eu estivesse louca. A segunda mulher olhou para mim e gargalhou. E então a terceira mulher olhou para mim como se ela quisesse aceitar o senhor, mas ela sentiu como se não tivesse tempo. E em fração de segundos, de repente, eu comecei a subir para o céu. Eu senti tanta paz, tanta alegria, e enquanto eu estava indo para cima, eu vi uma massiva explosão acontecendo longe de mim, nuvem de fumaça, que parecia ser como uma bomba nuclear, que simplesmente explodiu, mas meu foco era em continuar subindo, e quando eu cheguei lá, eu estava maravilhada. Eu estava em um campo de flores lindas, as flores eram tão vívidas, que me lembrou alguma coisa como filmes especiais com Robin Williams. Todas as coisas tinham tanta vida, as cores, as flores, tudo era tão bonito, tão perfeito, as árvores, tudo. Eu não podia acreditar que finalmente eu estava no céu. Neste ponto, eu estava com um grupo de pessoas que estavam junto comigo, e nós estávamos tão felizes em ver o que estava ao nosso redor, e então, um homem veio até nós, como um grupo, e disse, vocês estão prontos para ver as suas mansões? Vocês estão prontos para ver o que o Senhor criou para vocês? E eu disse, sim, eu estava pronta para ver. E então encontrei uma Bíblia, e é como o Senhor diz, na casa de meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu diria a vocês. Eu não podia esperar para ver o que o Senhor teria preparado. Eu então andei até uma linda mansão branca, que eu sabia na minha intuição que era minha. Ela era espetacular, tinha lindos detalhes, a grama. Assim que eu caminhei até a escada e abri a porta, eu estava absolutamente maravilhada. E bem na minha frente estava Yeshua. Ele estava esperando para me cumprimentar. Na minha própria mansão, e eu estava tão entusiasmada e tão feliz em vê-lo, eu me aproximei dele, e o abracei, e o agradeci. Obrigada, obrigada, obrigada. E falei o quanto eu o amava. Ele vestia um manto branco bonito e uma faixa de ouro, e então ele me pegou pela mão e ele disse, deixe-me mostrar a você como é a sua mansão. E deixe-me dizer, ele sabia exatamente o que eu gosto e o que eu queria, porque a mansão do lado de dentro era de tirar o fôlego. Tinha móveis brancos, bonitos, mesas brancas, muitos acessórios em volta, que eram bonitos, e tinha até um lindo lustre com diamantes nele, que era de tirar o fôlego. Tirar o fôlego só em ver. Neste ponto, ele me levou na sacada do lado de fora, e existia mais do que uma bonita vista. Tinha a minha flor favorita, que é a rosa bougainville, e uma bonita varanda com vista para um chafariz. E a água era tão linda, e eu não posso nem lhe dizer em palavras o quanto essa casa é maravilhosa. Nesse momento, ele me levou à cozinha, e na cozinha foi outra história. Ela era tão linda, porque ele sabia o quanto eu gosto de cozinhar. Então, eu comecei a olhar todos os detalhes, era tudo branco, com bonitos detalhes na mesa, e eu estava tão animada para começar a cozinhar, e eu sabia exatamente quando eu iria começar. Neste ponto, Yeshua deixou a minha mansão, e então eu comecei a cozinhar. Eu tinha urgência de começar a cozinhar, e então pessoas começaram a chegar na minha mansão, pessoas que eu ainda não conhecia, vieram me visitar, e me dar as boas-vindas ao céu. E eu estava cozinhando, e eu me lembro que fiz algo em particular, e era salada de frutas. Eu estava tão feliz, eu estava no céu. Eu não posso nem descrever como estava deslumbrada, e estava feliz em estar neste lugar, que era a minha casa, e eu estava na presença do Senhor, e de outros, e nós estávamos todos juntos, em unidade, como uma família cristã. Em uma fração de segundos, o Senhor me mandou uma mensagem na minha mente. Eu preciso mostrar a você uma coisa.